Foda-se, não gosta de mim, acabo com a festa Se ela me vê, não pode sentar e que ela detesta Nós marola agora, mas marolava na merda Pode tentar de qualquer um jeito, nada me acerta Minha mente sempre tá alerta, relógio na hora certa Passando longe da seta, fazendo o que eu pensava Sigo essa meta, mente fria dentro da selva Eles ouvem meu som da cela, é claro que o dia vai chegar Não vai cair do céu, não devo a ninguém Eu quero também, me dá minha parte também Deixa ela sempre subir no colo, porque ela forte tão bem Tu fica no aporte também, me mostra o que você tem Nós taca fogo na viatura e na cama a noite também Agradeço e fala amém Ando sempre muito cheiroso ao ponto dela querer me ver bem Dela querer me ver bem Sempre tem peso no pescoço, mesmo assim a gente mantém Sempre tem vários invejosos, mesmo assim a gente mantém Sempre alguém quer esse molho pra fazer comida também Sempre tem alguém esperando pra te julgar também Quero ouro e nota de cem, mas sem Deus eu não sou ninguém Eu não ligo pra ninguém, sempre vou ser o maior Foda-se, não gosta de mim, acabo com a festa Se ela me vê, não pode sentar e que ela detesta Norma rola agora, mas marulava na merda Pode tentar de qualquer um jeito, nada me acerta Minha mente sempre tá alerta, relógio na hora certa Passando longe da seta, fazendo o que eu pensava Eu sigo essa meta, mente fria dentro da selva Eles ouvem meu som da cela, é claro que o dia vai chegar Não vai cair do céu, não devo a ninguém Eu quero também Me dá minha parte também Deixa ela sempre subir no colo Porque ela forte tão bem Tu fica nua pode também Me mostra o que você tem Mas taca fogo na viatura e na cama a noite também Não devo a ninguém, eu quero também Me dá minha parte também Deixa ela sempre subir no colo Porque ela forte tão bem Tu fica nua pode também Me mostra o que você tem Mas taca fogo na viatura e na cama a noite também